Música Através da Secretaria de Infraestrutura do município de Ouro Preto do Oeste, a Semifra, estamos realizando aí o trabalho de entrega de calcário aos pequenos produtores. Nesse momento, a equipe Semifra fazendo aí a distribuição do calcário aos pequenos produtores. O que significa esse trabalho de entrega do calcário aos pequenos produtores? Bom, hoje com grande valia, pois devido aos solos estarem bastante ácidos e alcalinos, precisa-se fazer a correção dessa acidez. Com o programa do governo do estado mais calcário, chegando aos pequenos produtores, é possível fazer a correção desse solo, para que podamos produzir mais. Foi difícil vermos aqui um calcário, para a gente jogar na perna, a gente botar um café, botar uma espontação da gente, isso aí é muito... Está satisfeito? Satisfeito. E o senhor, feliz aí? Estou feliz, porque a gente sabe que essa terra tem com o tempo, o pH dela fica muito alto, tem que colocar o pH. E o calcário é a única saída para recuperar essas terras degradadas, né? E essa terra que já está bem cansada, sabe? E com o apoio da prefeitura, né? Com o prefeito, a nação, e o valé, a pessoa, né? O nosso visto aqui, que está dando uma força para a gente. E aí a gente consegue produzir mais, e produzindo mais, todo mundo ganha. E a gente está muito contento com esse material que a gente... Sucesso! Obrigadão! E produza bastante! Obrigado! Obrigado!